Agora é isso mesmo. Acho que agora ficou certo, né? Estou ao vivo, boa noite pra vocês. Boa noite, boa noite cheio de amor, boa noite cheio de coração. Nesse convite vamos falar de abundância e de riqueza. Eu prometi que eu ia entrar live todo dia, mais ou menos nesse horário, que é o horário que dá. Olha os coraçõezinhos, vão na minha cabeça o tempo todo. Adoro. Então, bem-vindos nessa série que eu vou fazer, onde eu expliquei que eu estou explorando, estudando profundamente, gerando esse novo curso, Abundância em Nossa Natureza. Adoro os coraçõezinhos, alô, gratidão. Bom, e nesse estudo profundo, estou gostando de refletir e compartilhar com vocês. Porque como vocês devem estar vendo na minha página, eu moro num lugar muito simples. Eu vim pra montanha. Hoje eu estava conversando, andando com um garoto que é vizinho aqui, e o Daniel, e contando pra ele que eu viajei o mundo, que eu conheço muitos países, muitos continentes, que eu morei na Europa, que eu vivi na Europa em vários países, né? Vários, vários países. E ele falou pra mim assim, e no fim disso tudo, você veio parar nesse lugar aqui? Porque aqui é realmente um lugar muito simples. Muito simples. Não tem rua calçada. É muito lindo aqui. Eu amo, de paixão. E ele me perguntou, nossa, você rodou o mundo e veio parar aqui. Eu falei, nossa, sim. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando de riqueza, de abundância, de prosperidade, mente próspera. E esse é o estudo. Então, desde que eu moro aqui, e tenho me relacionado mais intimamente com a natureza, de uma forma muito profunda, plantando, colhendo, aprendendo o tempo todo, escutando a natureza falar comigo, respondendo, a natureza te responde. Ela é mesmo uma mãe maravilhosa. E essa conexão com a natureza me faz lembrar quem que eu sou. Dom Cotô e pra um covô, né? Dom Cotô, quem que eu sou, Dom Cotô, pra um covô. A natureza dá isso com muita clareza. E, enfim, nesse estudo, né, dessa abundância é a minha natureza, desse novo curso, né, já tem os cursos da TQC Cura Quântica, tem o e-book O Poder da Cura em Todos Nós, tem o curso do Despertar Quântico da Consciência, que tá maravilhoso, ajudando um monte de gente, com muitas práticas, né? A magia está em ser o que se sabe. Esse é o ponto do Despertar Quântico da Consciência, né? E agora, olhando muito, porque as pessoas acham que esse estudo de nós mesmos, esse aprofundamento, nesse autoconhecimento, nessa espiritualidade, né, não tem nada a ver com dinheiro, com prosperidade, com viver abundante. E não é verdade, gente, essa ideia que nós temos de que espiritualidade e dinheiro não combinam, e essa ideia das pessoas que falam assim, você não devia estar vendendo espiritualidade, ninguém vende espiritualidade. A gente vende o estudo, né, é uma escola, nós vendemos os ensinos, porque pagamos por eles também, né? Pra eu ser quem eu sou hoje, eu tive a honra de pagar vários mestres pra ser com eles, pra aprender, pra praticar, né? Várias escolas, várias no mundo, maravilhosamente, e com muita gratidão, pagando pra que eles continuem ensinando, e pra que eles possam ajudar muitas outras pessoas. Enfim, essa é a jornada, né? Então, uma das, uma compreensão muito grande a respeito da prosperidade, da abundância, é que quem define, olha só chegando aí, quem define riqueza igual dinheiro, não entendeu ainda o que é riqueza, o que é prosperidade, o que é abundância. Dinheiro é uma das materializações que nos propicia a oportunidade de viver abundante. Também, não só. Muita gente vive abundantemente e não tem dinheiro no bolso, é muito legal isso. Tem gente que vive abundante, ganha as coisas, o tempo todo, num fluxo, é um fluxo, dinheiro é parte desse fluxo. e muito importante estudar isso, por quê, gente? Muitos de nós está assim no medo, no medo, na ansiedade, com conta pra pagar, com medo que não vai dar e eu conheço isso, tá? Então, não sou diferente de ninguém. Eu conheço esse lugar de fazer conta no papel e as contas vão vencer o mês que vem, mas a minha mente já fala não vai dar, será que vai dar, de onde que eu vou tirar o dinheiro e todo um condicionamento de ter que fazer para, né? E todo esse estresse de agora, todo esse medo do agora está criando a realidade do depois. Prosperidade, abundância, riqueza, é um estado de espírito. É um estado de espírito. Tem gente que tem dinheiro no banco e não se sente rico. Tem gente que tem dinheiro, tem carros, tem apartamentos, tem casas e vivem miseráveis. Sim ou não, gente? Sim ou não? Responde aí pra mim. Sim ou não? Muitas vezes o dinheiro não te traz a sensação de plenitude, de completude, de satisfação. Porque dinheiro não é abundância, dinheiro não é prosperidade, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é a materialização mas não é um estado de espírito. então hoje o nosso ponto aqui é se você quer viver abundante, próspero, hoje foi muito legal. Eu tenho aqui no meu cantinho, eu criei aqui em São Gonçalo um café do sol que na verdade vai ser uma casa cultural. Nessa cidade pequenininha apareceu esse casarão aqui que é um lugar perto da ponte, o centro da cidade, um lugar lindo de uma família maravilhosa que mora aqui do lado e eu passava e olhava esse lugar e falava nossa que cantinho mais bonito, que coisa mais linda, essa casa é tão especial e sempre foi bar, aqui sempre foi bar e eu não gostava muito da ideia do bar e aí eu decidi em plena plena pandemia alugar alugar esse canto e fazer daqui um café do sol eu queria fazer um centro um lugar que os amigos encontrem um lugar que as pessoas possam deitar na rede ali na varanda e ler um livro tomar um café um caputino um expresso comer um bolo gostoso feito aqui na hora tudo feito na hora comprar o milho o fubá o café daqui ou então as artes eu vou mostrar um pouquinho para vocês eu acho que dá para ver olha para vocês verem o lugar ele é está cheio de coisas de artes e coisas daqui está dando para ver os olhos essenciais aqui a Nina que faz as as palhas tem umas coisas de palha que é aquelas coisas de palha dourada tem um monte de coisa aqui do pessoal daqui e aí eu meio que fiz um centro onde as pessoas podem vender as coisas deles e está sendo super divertido não é a minha profissão eu mesma não entendi o que eu estou fazendo aqui mas está sendo divertido e está sendo muito interessante vivenciar isso dá dinheiro não dá riqueza dá prosperidade para todos aí o que acontece vem uma mãe com filho e compra um arroz integral que eu trago para cá de um lugar gente não paga o trabalho é muito engraçado não paga o trabalho não é a questão do dinheiro é a questão das relações é a questão da união das pessoas que moram aqui os turistas passam tem um lugar gostoso para tomar um café tudo muito espontâneo mas muito gostoso de se viver e quando eu venho para cá a minha mente não trabalha em relação a dinheiro mas eu me sinto tão rica o lugar tem tanto amor expressado cada cantinho cada detalhe me faz feliz hoje eu falei gente eu tenho a veia de comerciante meu avô era comerciante ele tinha um armazém olha só da onde vem isso que coisa linda hoje nesse lugar eu honrei meu avô e essa veia de comerciante meu pai tinha uma venda agora que eu estou lembrando então muita coisa chegando na minha consciência de que eu tenho que fazer o que eu gosto e o preenchimento não é primeiro pelo dinheiro mas é por eu fazer aquilo que me dá prazer me dá prazer me dá alegria e sabe o que que acontece aí veio uma amiga comprou um monte de arroz comprou isso e começou a comprar 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 que assim me surpreendeu hoje vendeu assim muito muita coisinha e eu fiquei feliz porque o artesanato da Luciana vendeu a cestinha da Cate vendeu todas essas pessoas que moram aqui que moram na região e que vão ficar felizes porque depois eles vão ter o dinheiro eles estão tendo um lugar pra colocar as artes deles que vendeu o sabonete feito né é é artesanal o creme artesanal é os óleos essenciais artesanal então é tudo isso a sensação que eu vou ganhar e essas pessoas vão ganhar e aí no final dessa venda a menininha gostou de um chocolate que tava aqui e eu dei de presente pra ela eu acabei de dar de presente pra ela daí dez minutos alguém me deu um presente eu ganhei eu ganhei um shampoo artesanal da menina que vende o shampoo artesanal aqui logo em seguida eu ganhei o presente daí a pouquinho essa mesma criança porque a criança aqui é dona da casa criança quando chega pode entrar na minha cozinha elas ficam batendo papo comigo é muito gostoso a gente se dá muito bem eu me dou muito bem com criança e ela entrou aqui dentro e aí ela viu que eu tava fazendo um cappuccino pra mim que eu faço essas coisas né cappuccino expresso lá lá e eu fiz pra mim eu sento e como bolo com quem vem comer um bolo comigo é por aí tá gente eu faço um bolo integral com cacau tudo muito incrível e sento pra comer o bolo claro claro eu sento pra comer o bolo junto né e ela viu eu fazendo e quis o leite aí eu fiz um leite pra ela e dei de presente pra ela daí a pouquinho eu ganhei outro presente aí eu falei uau que rapidez eu dou eu recebo eu dou eu recebo é isso gente é um fluxo é um fluxo que começa dentro de mim riqueza prosperidade abundância ela começa dentro de mim então presta atenção eu vou te dar um exercício pra fazer hoje dá uma olhada como você está relacionando com abundância a sua ideia de abundância é quando eu tiver dinheiro eu sou abundante a sua ideia de prosperidade é o que você tem a sua ideia de riqueza é o quanto você tem no banco porque isso não é riqueza tá não é dinheiro do banco é bom uau dinheiro do banco é ótimo mas ele começa dentro de você o fluxo o fluxo é o que a gente vai conversar depois também essa coisa do fluxo fluxo energético quanto mais eu dou mais eu recebo quanto mais eu e não é dar é essa sensação de doação de doar de dar de deixar fluir de se dar se dar presentes também é doar é dar então olha como você está relacionando dentro de você se os coraçõezinhos estão saindo do seu peito se você está vivenciando preenchimento se você está fazendo o que gosta se você está tendo prazer no que faz e está sentindo preenchimento porque o dinheiro vamos supor se você trabalha o mês inteiro pra pagar conta numa coisa que você não gosta esta é uma vida miserável ah mas eu tenho que fazer como é que eu vou fazer eu tenho conta pra pagar eu tenho família pra tratar nossa eu entendo a maioria de nós está vivendo nesse sistema massacrante financeiro nessa planeta e está vivendo dessa forma mas pode se mudar isso e a mudança começa dentro então você não tem que mudar nada fora por enquanto essa mudança fora vai acontecer naturalmente quando mudou dentro aí a magia acontece muda dentro a magia acontece mas pra isso você tem que olhar pra dentro abundância é a nossa natureza e quando nós alcançamos esse autoconhecimento e essa nossa natureza o fora começa a espelhar como hoje que foi lindo mudanças radicais na minha consciência porque esse estudo que eu estou fazendo com você eu estou fazendo comigo eu estou falando da minha experiência eu estou falando de uma coisa que eu estou olhando e vendo então eu te falo não acredita em mim não acredita em ninguém porque a sua crença a nossa crença não nos vale nada faz a experiência reflete olha se eu tenho razão não está legal não está vivendo uma vida abundante não está próspero não está recebendo da vida não está fluindo não está satisfeito tipo comer um prato bom e está satisfeito está vivendo uma vida miserável onde você trabalha chega exausto em casa dorme não está relacionando com a sua família não está relacionando com seus filhos está nervoso irritado porque tem muita coisa para fazer não está fluindo não flui dentro não está satisfeito dentro não flui fora não é abundante não é próspero não é rico riqueza não é dinheiro riqueza é um estado de consciência tá bom é a nossa natureza somos filhos do rei e da rainha mãe divina mãe terra patiamama rica em tudo que é até deserto é rico você não vê nada na patiamama que não é rico abundância vivemos fome miséria no planeta pelo estado de consciência do ser humano nesse momento mudamos o estado de consciência vamos começar a ser muito prósperos abundantes temos para dar e aí temos para dar não precisamos segurar nada só para nós podemos cuidar de quem ainda não chegou nesse estado de consciência podemos cuidar uns dos outros porque temos abundância porque temos abundância está se influindo tanto que transborda em todos os níveis mental, emocional, físico físico em termos de saúde físico em termos de coisas mas lembra começa dentro de mim começa dentro de você então assim falei com muito amor adorei compartilhar com vocês cheia de coração cheia de amor mesmo muito muito feliz por compartilhar esses esses pitecos essas coisinhas desse estudo profundo que eu estou fazendo porque eu quero soltar para vocês um curso assim uau que vocês vão falar nu bora lá abundância é minha natureza e eu sou o que eu estou tentando me tornar e a magia está em ser o que se sabe então é nesse estudo nessa reflexão que a gente continua amanhã tem mais tá bom queridos uma boa noite para vocês não sei se vocês estão falando comigo mas vai nas minhas páginas www.tqc.curaquântica dá uma olhada lá no curso da TQC Cura Quântica no despertar quântico da consciência tanta gente beneficiada com os meus cursos é muita beleza que está lá para você quer começar não quer esperar o despertar quântico da consciência está assim arrasando quer aprender a fazer uma cura em você mesma o ebook que está lá no meu site te ensina a fazer uma cura quântica em você em todos os níveis quer aprofundar e quer oferecer isso quer mais TQC Cura Quântica você vai aprender uma metodologia de cura e quer reflete o que a gente está falando porque vai sair o curso a abundância é a sua natureza está chegando aí e a gente vai continuar essa reflexão porque essa reflexão está me dando tesão tesão de compartilhar com vocês estou transbordando estou vivendo estou vendo acontecer então eu quero que vocês saibam que vocês venham viver essa vida abundante próspera porque gente é medíocre falar que pobreza é nobre pobreza é ignorância de saber quem somos filhos do rei e da rainha contudo basta que a gente lembre estamos vivendo ali com os porcos na lama porque esquecemos quem somos no momento em que nos despertamos e lembramos quem somos a vida transborda bençãos nos reveste nos lava nos limpa nos reveste basta que eu queira lembrar e para querer lembrar para onde que eu olho? para dentro nessas reflexões como essa que a gente fez hoje tá bom? então assim falei com muito amor e um grande abraço para todos boa noite e até amanhã eu acho que mais ou menos nesse bate canal tá? não sei bate hora bate canal é certo mas bate hora eu não sei vou olhar que horas que vai ser uma hora boa para isso gratidão 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 compartilha tá? se vocês acharam que foi bom compartilha comenta põe coraçãozinho curte tudo isso ajuda tá gente? quer ajudar? recebeu muito? gostou? foi bom? compartilha dá o seu like você devolve isso você compartilha com pessoas e tudo isso devolve para mim sabe? é um ciclo é uma é uma é um um fluxo tá? então você recebeu você dá você dá dando o seu like me dando esses coraçãozinhos aí porque você sabe que eu gosto deles ah e aí estão eles gratidão um grande abraço para todos vocês boa noite tá gente foi lindo lindo estou adorando compartilhar com vocês de novo vou fazer mais disso faz bem para mim faz bem para você que delícia que bom vamos lá para uma vida próspera porque tá chato tá chato achar que a gente tem que ralar tá chato achar que a gente tem que fazer coisa que não gosta tá chato que é tá chato achar que a gente tem tem que mentira não tem que coisa nenhuma não tem não não tem não aqui é quando nos lembramos quem somos abundância é a nossa natureza prosperidade abundância riqueza somos nós olha eu andando com a minha coroinha aqui gente olha coroinha sou filha do rei e da rainha me lembrei quem sou é só isso nós fomos condicionados a crer diferente por isso estamos nesse nesse momento tão chato chato chega já deu agora a ciência veio nos mostrou comprovado basta que a gente decida e seja decida e aplique vamos aplicar tá bom um grande beijo boa noite para vocês boa reflexão e até amanhã agora eu vou tá beijo tô adorando esses coraçõezinhos gratidão exato sonho e realize Ana querida que lindo você aqui gratidão pela sua presença um beijo tá bom tchau não foi